O LIVRE, como sabem, absteve-se na generalidade e comunicou de imediato que o resultado das nossas deliberações internas é de que se não mudasse nada na especialidade, essa abstenção seria um voto contra na votação final global e, portanto, estamos num processo que é decisivo para que haja ganhos substanciais num período de emergência social no nosso país para que este orçamento possa terminar, possa sair da Assembleia da República melhor do que aquilo que entrou. Há três elementos essenciais de propostas do LIVRE, entre várias dezenas que apresentaremos, que são muito importantes e que colocaremos em cima da mesa negocial com o Governo. Em primeiro lugar, a emergência na habitação e por causa da habitação. Nós não aceitamos e achamos que ninguém pode aceitar que gente que trabalha, que tem o seu salário, não consiga pagar a renda de casa e esteja a perder o seu teto. E que isso seja um fenómeno que se possa vir a naturalizar no nosso país, em que o salário não chega para pagar a renda, a renda não cabe no salário e temos que ter uma forma de agir com a emergência necessária para que estas pessoas tenham casa. É por isso que o LIVRE propõe a criação de um fundo de emergência na habitação e apresentámos uma primeira proposta sobre o financiamento desse fundo de emergência na habitação em que ele viria de uma sobretaxa em transações de imóveis de luxo por parte de não-residentes e não-contribuintes. A primeira resposta por parte do Governo, não necessariamente ao fundo de emergência na habitação, mas à sua fonte de financiamento, foi negativa e nós agora no diálogo com o Governo queremos também ouvir da parte do Governo propostas alternativas para uma coisa que nos parece essencial. Pode o seu financiamento vir de uma ou de outra fonte, mas tem que haver um fundo de emergência que estanque o que está a acontecer, o tsunami que aí vem em termos de o fenómeno das pessoas sem abrigo, estar a chegar a quem trabalha e a ver gente que está a dormir na rua e que todos os dias vai trabalhar. Isto não é aceitável numa sociedade que se queira solidária e inclusiva e é um tema essencial na negociação orçamental. Em segundo lugar, a proposta de alargamento e aprofundamento do passo ferroviário nacional. Vocês lembram-se que no orçamento do ano passado foi uma proposta do LIVRE, também num primeiro momento o Governo disse-nos que seria impossível, mas conseguimos que hoje já haja milhares de pessoas que compram o passo ferroviário nacional, são 49 euros, para poder andar em todos os comboios regionais do país. Também na altura o LIVRE disse de imediato que os comboios regionais eram poucos para a mudança que nós queremos fazer, que é poupar nos gastos mensais das famílias, assegurar uma política de coesão nacional e da aposta na ferrovia e fazer a transição do combustível fóssil para o transporte público. E queremos alargar, pelo menos, aos comboios interregionais, aos intercidades ou a todos os comboios nos quais não é necessário fazer assinatura. E vamos ter também em cima da mesa esse alargamento, de forma a que não se descapitalize a CP, que é muito importante, portanto em que haja uma compensação por parte do Orçamento de Estado dos gastos em que incorre a CP ao fazer oferta alargada de passo ferroviário nacional. Vemos com muito agrado que há mais partidos daqueles que no ano passado disseram que a proposta do LIVRE era impossível e que se querem juntar esta proposta este ano. Pois, muito bem, vamos discutir o alargamento do passo ferroviário nacional. Em terceiro lugar, temos todas as questões que têm a ver com a ciência, investigação e ensino superior. Portugal está de financiamento público, com origem no Orçamento de Estado, sem contar com os fundos europeus, com os níveis de financiamento mais reduzidos no ensino superior, na ciência e na investigação, desde há décadas. E nós achamos que isto não é aceitável para um país que se quer preparar para fazer uma transição na sua economia e subir na escala de valor, além de ser evidentemente muitíssimo injusto para pessoas que dedicaram as suas carreiras à investigação e à ciência para fazer avançar o país e que estão, depois de anos e anos de precariedade, à espera de haver concursos para poderem ter lugares permanentes. O que o Ministério da Ciência oferece é um programa que chama Programa FCT Tenure, ou seja, de cátedras da FCT, em que financiam durante pouco tempo, três anos, apenas metade dos salários dessas pessoas e as universidades com um programa deste tipo não irão a jogo e, portanto, não teremos uma solução para os milhares de precários que temos na investigação e no ensino superior. O LIVRE vai propor a criação de programas quadro com as universidades para poder tornar este programa mais sustentável e alargado e também achamos que é decisivo, no diálogo com o Governo, a resposta que darão a esta proposta do LIVRE, além de muitas outras que teremos no ambiente, na saúde, na educação, onde também estamos a acompanhar com muita atenção as negociações que os ministros do setor estão a fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto